Opa! Dicas do Rudimar. Nosso vídeo 12 hoje. Hoje nós temos um trabalho sobre sargentos, grampos. Alguns tipos. Eu tenho alguns tipos aqui e vamos conversar sobre eles então. Vamos lá? Hoje não tá mais tão frio. Continua frio, mas não tá tanto que nem tava ontem. Ainda bem. Vamos lá. Aqui eu tenho alguns tipos de grampo para nós começarmos a comparar um com o outro. Esse é o convencional, que se tinha muito tempo atrás. Continua no mercado. Ele trava aqui nessas garrinhas que ele tem aqui atrás. Ele dá essa mobilidade rápida e faz o ajuste aqui assim. Com o tempo ele vai gastando essas garrinhas e começa a escorregar. Isso é uma coisa. E ele entorta. Pode ver que ele tá torto aqui. Não sei se dá pra enxergar aqui. Ele tá assim ó. De fazer força ele vai entortando. O material não é mais tão bom que nem antigamente. E ele vai entortando. E ele perde essa pontinha rapidinha. Ele perde a chapinha que tem de proteção aqui. Que é a mesma dessa aqui. assim ó. Esse aqui. Porque a gente vai usando, vai usando e quando vê, estourou, saltou fora e não acha mais. Não consegue mais botar no lugar. Mas é um dos melhores grampos que tem para fixação de matéria hoje. Ainda hoje é um dos melhores grampos que tem. O que veio para substituir ele é esse aqui. que eu tenho da Bestolts. Engate rápido. Fácil de acessar. Fácil de levantar e tirar. É. Aperta aqui assim. Só que ele, o sistema dele é todo plástico. Mas é. Aqui já quebrou ó. Tive que botar um parafuso. O sistema dele todo é plástico. Ele não faz força de acordo. Ele não consegue firmar bem. que apertou com muita força. Daqui a pouco que tu quebra aqui o sistema. Ou tu quebra nele mesmo. Ele dentro. Ele todo ele funciona como plástico. Então é bom de trabalhar com peças que não precisa de tanto ajuste de pressão. Esse sistema. Fantástico. Você não entorta. É muito raro ele quebrar. Só que a desvantagem dele tem que torcer. Para achar o seu espaço todinho. E às vezes tu torce todinho ele. E não encaixa a tua peça aqui dentro. Mas para. Para onde encaixa. É muito bom o trabalho desse aqui. Tanto é que tem uns pequenininhos. Para prender uma peça na serra. Fazer um limitador de. De madeira. Para. Para ter um gabarito de. até onde vai né. Um menorzinho ainda. E eu tenho também aqui um outro grampo que é. Além de plástico. Outro dois aqui. Então. Aqui. É aqui. Esse aqui. É tipo empreendedor de roupa. Aqui nós já olhamos. Tipo empreendedor de roupa. Muito forte esse grampo. Lógico. Também não é para. Para. Prensar a madeira. E ter. Arrocho né. É para ficar no lugar. Tá. Coloca no. Numa peça. Duas peças aqui. Segura bem. Primeiro negócio. Deixa eu ver se eu cato um pedacinho de madeira. Para botar aqui. Mas não tem nenhum pedaço agora aqui. Tem. Tem aqui. Se eu quiser fazer uma. A prensagem. Uma colagem aqui de. Dupla peça. Ele funciona bem. Botou a cola. Prensou. Até botar o parafuso. Olha. Ficou bem firme. Tá solto aí lá. deu uma porta e ficou bem firme aqui assim então esse é um sistema também bom pra engate rápido pra salvar a nossa situação esse aqui é um outro sistema também da da Beltolz que eu peguei ele dá um engate rápido assim ó ó, mesmo mesmo sistema, só que tu tem que apertar e como ele é todo plástico, a única coisa que é de metal é as garrinhas aqui mesmo então as vezes tu fica com ele na mão quebrado também, e aqui ele solta solta assim ó, engate rápido é bom de encaixar, bom de fazer o trabalho dá pra regular ele ó, firmou bem não tanto né, pra que tu consiga trabalhar com a peça ainda e pra desnucar ele, apertou aqui solta inteiro ó fora isso existe tudo que é coisa que tem é um sistema tipo grampo e essa peça aqui é uma peça que o meu enteado colocou num computador uma base de computador e aí vem essa peça aqui que tem regulagem aqui ó dá pra diminuir, aumentar o tamanho do do furo e pá tu vai fazer o que que isso aqui não tem nada que fazer eu vou botar fora então deixa que eu leve que eu vou usar pra alguma coisa lá pra pra prender como como sargento como grampo esses dias eu já usei pra firmar uma um ajuste de uma cadeira até regulei ele pra maior tava no menor aqui assim regulei ele pra maior tá e dá pra regular no meio também as instantes de parafuso é tudo igual é medida universal trinta e dois trinta e dois milímetros trinta e dois centímetros tudo é trinta e dois medidas padrão de furo né de de metal então esse aqui dá pra usar como grampo com sargento e fora aqueles outros que a gente faz que dá pra fazer no mercado tem como a gente fazer alguns aí e fica a dica lembre de deixar o joinha se inscrever no canal e compartilhar com os amigos até amanhã um abraço